Tá começando o inferno, SK de CT, Liquid de TR, tá valendo. Tá valendo então pra vocês, primeiro mapa dessa partida decisiva. SK Gaming começa do lado do CT, tem ali o Fallen fazendo a função de suporte com duas bangues e um defuse kit. Quanto do lado da Liquid, o suporte é o Nitro e também o Twishes ali com uma molotov interessante. Sempre uma molotov no round pistol, pode atrapalhar demais a equipe CT dependendo pra defender ali um defuse. Por enquanto, a equipe da Liquid preparando a entrada aqui. O bombe set da V, é o Fer, que tá na defesa, já toma a bala ali do Enige. Já caiu o primeiro jogador, ainda tem o Phelps no fundo do bombe, ele vai se movimentando, tentando escapar, vem pra cima dele. Erra também, acaba caindo o Fallen, também já foi pra conta. E agora, um 5 contra 2 com C4 plantada. Round complicado, cai ali o taco, que bala do Nitro na defesa da banana. Apenas o Godzir agora, bidão, será que dá pra ele? É, a gente fala só o Coldz, né? E quando a gente fala só o Coldz, às vezes ele brilha. Mas era um x5 sem defuse kit, um estrago gigantesco do Team Liquid. Estratégia extremamente simples, né? Com execução de granadas, incendiária, flash, cegando o Fer, tirando ele do round rapidamente. E você tira o Fer do pistol, fica muito complicado pra esse cara. Ele que é o grande destaque dos pistol rounds aqui brasileira. Team Liquid... Olha, eu falei que esse cara tinha o bomb site B como ponto fraco, ainda não é o pistol que vai definir isso durante o jogo. Mas, por enquanto, Team Liquid mostrando conhecimento e tranquilidade pra conquistar esse primeiro ponto. 1x0 por Liquid. Esse cara não vence pistos aqui na E-Liga até então. Realmente, mais um pistol aí perdido. Mas vamos tentar fazer aquela resposta logo no forçado, quem sabe, né? Fallen e Fer vem aí sem colete. Mas tem uma Desert Eagle ali, um canhão de bolso ali no bolso do Fer. Pra tentar encaixar aquela pedrada. Por enquanto, a Liquid vai fazendo um holdzinho padrão. Dois jogadores aqui tentando o domínio da banana. C4 fica dropada ali mais atrás, próxima à base, próxima ali à caverna. E alguns jogadores também já com domínio do tapete. Agora sim, já são quatro aqui se direcionando pro bomb site da A. Deixam apenas o Stanislaw marcando a banana. E o Elige vai abrindo aqui o pixel, strafando o pre-fire ali pra cima do Nip. Não encontra ainda a cabeça do jogador brasileiro. Tem também uma bait ali preparada no Xuxo. O Elige agora sim. Levou mais um condizer. Aparece muito bem. Tem o Taco também pra ajudar. O Taco vai da cara e vai ser finalizado. Quatro contra dois agora. Stanislaw marcando o avanço da banana. Recuando. Solta o spray. Finaliza. Ali também o Phelps. O último jogador remanescente é esse aí. Bergode. Buscando a pedrada, mas no varado ali ficou difícil pra ele. Acaba tomando o HS. 2x0 pra Liquid. O Fer estava no lugar certo ainda nesse momento do Team Liquid. Tinha decidido qual lado que ia trabalhar. Mas ainda não consegue trabalhar. Foi um bom susto que a SCK deu no Liquid nesse início de round. O Fallen dando bastante dano antes de cair. O Taco e o Coldzera fazendo um bom trabalho em equipe. Pra destruir um jogador pelo menos. Mas ficou só no susto mesmo. Foi ponto do Team Liquid. Temos agora um round econômico completo por parte da SCK. Pra ir no próximo rodado. Na rodada número quatro. A equipe brasileira poder comprar finalmente. Então. Vamos ver o que o Liquid consegue aprontar. Torcer pra a equipe da SCK não morrer muito pras subterradoras. Mas não dá tanto dinheiro pro Liquid. Quem sabe tirar um armamento ou outro. É. Tirar uma arminha aí já seria sensacional. Porque o round realmente é muito complicado. Sem colete. Sem... Só o Fer na verdade que comprou ali uma P250. Mas o resto dos jogadores apenas de USP mesmo. Aquele round sem camisa. Aquele round muito difícil. Com eco completo da equipe da SK. Já a Liquid mais uma vez fazendo a marcaçãozinha igual. Dois jogadores no início do round tentando fazer um domínio ali da banana. Os outros três dominando o tapete. E também a região do meio. E aí vão só marcando esperando o erro. Esperando o vacilo dos jogadores brasileiros. Que por enquanto não acontece. São três ali pelo Nip. Ficam ali apenas agora o Fer na defesa do bombsite da B. O Felps já vai se detorando também pro Nip. Funciona ali a armadilha. O Fallen acerta o HS ali pra cima do Nitro. E vai tirando pelo menos uma arminha. Mas não era das melhores. Agora sim a entrada parece que vai ser pra B. E já tá vindo a rotação da equipe brasileira. JDM é o primeiro a abrir aqui o bomb. Solta o spray. Leva o Fer lá de trás. E aí vai complicando. Stanislaw também já leva mais um. Vai caindo a casa um por um. Stanislaw vai aproveitando o round. Pra fazer aqueles fragzinhos a mais. E o JDM finalizando o taco. Chegava ali pelo caixão. 3x0 por enquanto. Pra Liquid. É isso. Você vê quão importante. Por mais que o jogador tenha morrido ali. Sem trocar tiros direito com os jogadores brasileiros. Ele viu que tinha três pessoas. Ele viu que tinha muita gente por ali. Facilitou o processo do Team Liquid. Entrar com smokes. Entrava. Tirava só o pedro no site da B. Descobriu onde era a armadilha desse car. Isso que é mais importante nesse round. Agora. A equipe brasileira consegue dar o pino nas mãos do Fallen. Vê ele com três jogadores muito bem armados. Com as M4s. O Felps tá de umpe apenas. Já o Team Liquid. Dois jogadores mantiveram aqui a umpe. Apenas pra esse round. E três AK-47. Então. Armamentos SKs estão melhores nesse momento. Vamos ver então. Agora sim um round bom. Tem ali o Fallen de AWP. A palpeira avançado. Pega na fumaça. Na smoke ali o Nitro. Pra se ligar ali. Que não dá também. Pra avançar desse jeito. Como quem não quer nada. A palpeira ali esperto com isso. Já leva o primeiro jogador do round. Agora um 5 contra 4. A vantagem é da equipe da SK. Vamos ver como é que a Liquid agora vai trabalhar. Detalhe pra jogador do Fallen agora. A XRM. Ele deu um tiro na asa. Pra dizer. Eu tô aqui na A. E botou pra B. Pra WP dele. É realmente. Inteligente. Interessante aí. Essa jogada realmente. Só pra chamar atenção. Já rotacionar. E tentar surpreender os jogadores aqui na B. Com essa WP. Duas Alps. Eles não vão esperar com certeza. Nesse primeiro round armado. E já vão imaginando. Que o Fallen se encontra do outro lado do mapa. Agora ele já tá bem esperto aqui. Percebe que vai rolar um avanço aqui pra B. Já vai dando uma recuada. Tem smoke na base CT. Mas o Fer também pegou aquele pezinho no vaso. O que é sempre muito perigoso. Na defesa aqui desse bombsite B. Parece que a Liquid vai mudando de ideia. Deixa só o Stanislaw lá na B. Pra chamar atenção. De repente. Pra dar uma marcada. Os outros três jogadores se encaminhando aqui pro meio. Em direção ao bombsite da A. Por enquanto ameaçando uma entrada aqui pro Nip. O Felps tá esperto hein. O Felps tá de olho nessa passagem. O JDM vem. Será que tem bug? Não tem. Vem no Strafe. Consegue levar melhor ali pra cima do Felps. Que tava no meio do caminho. Não tinha como se proteger. Agora sim. As bugs vão contando. O taco de dentro do bomb. Solta o spray. Leva o primeiro. Mas é tocado. Codezera. Tem que imitar. Tem que aparecer muito bem. Leva dois. Esse é o code que a gente quer ver. E agora apenas elige dentro do bomb. Muito miado. Garante o plant da C4. Faz ali uma smoke pra se defender. Mas um X3. Tá difícil demais pra ele. Deve ser o primeiro round do Brasil. No 3K do Codez. Que aparece bem demais aí na defesa da areia. Você chamou. Ele apareceu o XRN. Tá aí o Marcelo Davi ali pra fazer estrago de dentro da areia. E assustou um pouquinho aqui no início. Ele tava errando os primeiros disparos. No momento que isso acontece. Você vesga tudo. Não acerta mais nada. Mas ele conseguiu se recuperar. Esse duelo inicial do corredor. Importantíssimo pra esse K. Ter uma tranquilidade. E mesmo assim. É um susto. Porque o Felps pegou uma posição. Que ou ele mata ou ele morre. As vezes as pessoas acham estranho. Pô. Mas como assim? Mata ou morre? Todas as posições são assim? Não. Tem posições que você pode recuar. Pegar outra. Pegar uma posição mais segura. Só pegar a informação e recuar. Não. O Felps pegou uma posição que. Se ele não matasse todo mundo. Ele morreria por ali de qualquer jeito. E foi o que aconteceu. Não matou ninguém. Morreu direto. E deixou a passagem rápida para o bonsite. O taco não conseguiu. Trabalha muito bem também. Mas o Coldzera está ali. Hashtag Coldzera salva nós. É isso. Coldzera aparecendo. E brilhando. E é interessante também falar daquela opção do Felps. Porque ele estava de ump. Uma arma que hoje em dia de longe já não faz muito estrago. Então realmente de repente podia ser uma opção interessante ali. Encurtar a distância. Mas como você falou. Ele fica em uma posição onde não tem para onde fugir. E aí azedou para ele. E agora. Quinto round da partida. A Liquid ainda na vantagem. Mas a SK vai ganhando aquela confiança importante. Vencendo o primeiro armado. E se armando mais uma vez muito bem ali. E o JDM também tem a WP agora do outro lado. O que é sempre um perigo. Vamos ver como é que eles vão trabalhar. Por enquanto o holdzinho padrão de novo. A Liquid está abusando disso. Que é bem normal. E agora parece que vão preparando uma entrada para o bomb set da Astonislau. Já preparando essa smoke. Que vai lá no bomb. É smoke realmente para ajudar a passagem ali pelo Xuxa. Tem smoke aqui também no tapete. Mas o Coldzera vai aproveitando a brechinha para tentar surpreender. Coldzera está muito próximo a ele. Aí o jogador já passou. O Coldz vai marotar. O Twistz também já desceu aqui para a areia. Será que está esperto? O taco dentro do bombe. É o Coldz que marotou demais ele ali por cima. Para pegar de costas. O Fallen aparece. O Phelps também levando dele. Agora sim. Defesa perfeita por enquanto. Mas a entrada vai ser para bem. Rotacionou a equipe da Liquid. Tem smokes ali para a passagem. Elige com a C4. Tem uma molotov ali para o escurinho. O Elige vai garantindo o plant. O JDM está cravado para impedir que o jogador chegue ali. Mas está onde surgiu o Ferb. Meu Deus do céu. O que é isso, Vidão? Mas o JDM consegue levar dois. A C4 foi plantada. E agora um after plant para ele trabalhar. Muito difícil. Os jogadores já vão dando aquele clique na C4. É o taco quem está por ali. O JDM não abre a tempo. E o Fallen também já estava cravado. Protegendo ali seu companheiro. Da onde surgiu o Ferb, Vidão? Ferb saiu da Smoke ali. Que parecia o Phelps. Ruxando o Smoke ali o jogador. E detalhe para o posicionamento desse cara. Esse round. Tinha um quarto de jogadores para A. O Fallen ficou sozinho na B. Quase que o fake poderia ter sido o lugar certo. Se não fosse tão surpreendente isso. Uma flashbang que podia tirar o Fallen de posição. Mas como era o Fallen. Só de abertura por ali. Deu tudo certo. Round para SK. Um detalhe interessante da última vez que eles se enfrentaram. Inferno ou XRM. A SK escolheu começar pelo lado terrorista do mapa. Já que os CTs deles estavam tão ruins. Mas no lado dos CTs eles brilharam com o Tudniku de última vez. Então agora escolheram começar pelo lado dos CT. No lado um pouquinho mais tranquilo. Olha o duelo. Olha só o duelo que vai dando a melhor para a equipe brasileira. O Fels mesmo cego leva o segundo. Quase ainda consegue encaixar o HSL de USP. Agora JDM e Stanislaw trazendo duas kills. É um 3 contra 3. É um round complicado. Twist marotou. Pegou ali o Fallen de costas. 3 contra 2. Mas Coldzera também caiu para o Twists. E agora tudo nas mãos do Taco. Vai ter que jogar muito. É 1x3. Os jogadores tem colete. Já se armaram melhor ali com duas M4 também. A C4 já foi plantada. O Taco vai esperto ali na posição que o Twist marotou seus companheiros. Mas ele já saiu dali. Agora o Taco vai ter que acelerar. Ele tem o defuse kit. Ele tem o meios montes também para trabalhar. Mas na passagem o JDM estava de olho. E aí ficou difícil para o Taquinho. Ponto da Liquid num round que não era para ter acontecido. Ainda mais na maneira que começou. O Phelps levou os dois primeiros jogadores. Eles já estavam 5 contra 3. Mas aí cai o Phelps atropelado. O Fer foi morto no bombo site sem levar nenhum jogador. Não sei como que marotaram ele para cima dele. E aí depois o Fallen tentou acelerar. Impediu um punch da C4. E acabou custando caríssimo para a equipe brasileira. Round do Liquid. Era um round econômico da equipe norte-americana. Era grande oportunidade do SK de empatar a partida. E ter uma economia bem estabilizada. Não aproveitou. E o Liquid comemora. É isso. Então complicado realmente. Tentaram acelerar o retake. A SK que é conhecida por ser uma equipe que tem tanta paciência. Tanta calma. Dessa vez aceleraram. E não deu bom não. Agora vamos acompanhar esse sétimo round da partida. A equipe brasileira vem aí para um armado um pouquinho complicado. São duas UMPs e uma CZ ali no Feira apenas. O Nitro já tomou bastante dano ali. Está com oito de HP. Mas ainda assim é um round complicado para a equipe brasileira. Tem que jogar na marotagem. Tem que encurtar as distâncias com essa CZ e com essas UMPs. E olha as bombas. A XM. Não tem mais Smokes. Não tem mais Molotovs para se proteger. Felps. Nossa. Saiu vivo ainda. É rapaz. Agora fica bem parelho ali em termos de vida. Nitro com oito de HP. Phelps com dois apenas. E aí um round que vai complicando ainda mais. A entrada da Nip. Da Liquid. Parece que aqui pelo Nip. E olha só. Elige vem para cima e vai levar o Fallen. Que já foi para a cova esse jogador. O Twitch fica muito miado também. Elige também toma um pouquinho de dano. E vai fazendo a passagem para o Nip. Em direção ao bomb 7 da B. Mas não. Já vão voltando ali pela biblioteca. É para marotar. O poder está esperto. Mas o Nip estava mais. Estava cravado. E agora o Tato sozinho aqui no bombe. Abatido também pelo Elige. Os dois últimos jogadores brasileiros estão lá do outro lado do mapa. O round já é da Liquid. Bidão 5 a 2 no placar. Vamos ver se o Phelps vai conseguir salvar essa umpa. E o Feiro nem tem muito o que salvar. Essa é a verdade. O colete CZ é melhor do que nada no próximo round. Vai ter que ser um round econômico desse cá mesmo. Então guardar. Já que tem um guardando porque o segundo não guarda. Também é bom para o Feiro guardar. Mas realmente é um round complicado. A equipe da Liquid está trabalhando muito bem os domínios. Com cautela. E no momento que eles pegam a primeira eliminação. A equipe desse cá é forçada a se mexer. O Coldzera teve que abrir para ver se tinham jogadores pelo meio. Se seria para cá a estratégia realmente. Viu que tinha jogador ali. Foi pescado imediatamente. O Taco acabou ficando em uma posição completamente vendida. No meio dos três jogadores que entravam. E aí não deu muito certo para ele também. E aí é round para o Team Liquid. E eu não sei. Eu não estou gostando muito desses posicionamentos de mata ou morre da equipe desse cá. Foi novamente aqui com o Fallen. Agora utilizando esse tipo de posicionamento. Claro que dessa vez tinha um smoke atrás dele. Que impossibilitava ele de ficar na posição mais segura. Ele estava de umpe. Também queria encurtar a distância. Mas não está tão interessante. Quem sabe um pouquinho de jogo mais como o Astralis fez ontem. Com uma flashbang, um avanço. Foi exatamente o setup que o Feira e o Fels tinham preparado no final do round. Um no corredor avançado com a flash bem segurada. Mas não conseguiram trabalhar porque não foi para aquela direção. Então agora mais um round complicado. Apenas com aquelas armas que conseguiram salvar. E o Feira que estava de colete 2 já tomou muito dano. O detalhe aqui, Bidão, é que o Fallen está com o nick um pouquinho diferente. O N ali dele está minúsculo. Geralmente ele usa o N mais minúsculo. Talvez seja uma mudança para tentar realmente mudar alguma coisa. Porque o retrospecto não está muito bom. Já usou esse nick assim ontem. E o Feira não está usando o perigode também. É verdade. Estão perdendo poderes. Isso aí. O Phelps tomando varado ali também. Acaba sucumbindo. Mais um round complicado para a equipe brasileira. Brasileira, 5 contra 3. O Feira está muito meado. Deve ser o sexto ponto aqui da equipe da Liquid. Infelizmente. Vamos ver ainda se o Coldzera e o Taco sem colete ali. Os dois jogadores conseguem surpreender na defesa desse bomb set da A. Que parece que é para onde a Liquid vai se encaminhando. Tem apenas o Stanisla um pouquinho mais para trás. O Elige já encontrou ali a posição do Taco. Leva ainda o Coldzera antes. E agora o Taco já não tem para onde fugir. É o Nitro quem chega ali para finalizar. O Fer é a última peça viva nessa equipe da SK para esse oitavo round. O ponto já é da Liquid. Bidão 6x2 no placar. O Fer tomou o HS já no início do round. Já estava ali totalmente lesionado. Conseguiu recuperar a ump do Phelps. Vai tentar guardar de novo equipamentos. Mas o Liquid comemora mais uma vez. Novamente outro round que o Liquid trabalhou com cautela. Foi dominando os espaços com as granadas. Não dando muita chance para o azar. Não deixou a equipe da SK trabalhar essas pistolas ali nesse round. É o terceiro ponto consecutivo do Liquid. Agora a SK vai poder comprar novamente. Podemos tentar frear um pouquinho os adversários. Mas por enquanto é um jogo extremamente favorável. A equipe da Liquid jogando demais aqui de TL na inferno. Lembrando que é um jogo eliminatório. Quem perder está fora da competição. Então é uma melhor de três no caso. Primeiro mapa do confronto. Exatamente. Apenas o primeiro mapa. E apenas o comecinho desse primeiro mapa. Tem muita coisa ainda para acontecer. Há um tempo atrás eu dizia que o lado TR aqui na inferno da SK era melhor que o lado CT. Mas você já falou que eles jogaram melhor do lado CT no último confronto. Pois é, a gente prefere o lado TR normalmente. Mas no último confronto em si foi realmente um... Se não me engano foi 12-3 ou alguma coisa assim. 11-4 no lado CT. E comparado ao lado TR que foi horroroso. Vamos ver então como é que a SK vai estar hoje aqui nessa inferno contra a Liquid. Por enquanto o lado CT não começa muito bem. Mas eles têm mais uma oportunidade agora de pontuar um round de novo. Que não é o melhor dos armamentos. Três famas, duas M4s, poucos utilitários também. E pelo menos tem um kit de desarme ali na cintura ali do Fallen. O que já é um ponto importantíssimo aí para o round. O XRM, esse round é muito importante para esse K, cara. Porque ontem foi... Eles perderam o round de bobeira, né? Que foi deixar o tempo acabar. E aí acabou que meio que desestabilizou um pouco a equipe. O round que esse K perdeu nesse jogo foi um forçado ali. Ou melhor, um eco do TN que eles perderam. Que acabou quebrando já o ímpeto da equipe. Esse armado agora precisa ser vencido pela equipe brasileira. Para botar a moral de volta aí. É um round muito importante. Não é um round chave em termos financeiros e tudo mais. Mas é um round chave em termos emocional. É isso, né? E a economia do lado do CT a gente sempre sabe da dificuldade que é. E do jeito que está, esse K realmente precisa de mais desse pontinho. Para não ter que vir para mais um round econômico depois. Elige vai fazendo ali uma smoke que tampa justamente a visão do jogador da biblioteca. Era o Fallen que prefere ali, opta por avançar para cima dela e novamente se posicionar aqui um pouquinho avançado. Uma posição perigosa. Aquele negócio é matar ou morrer. Ele consegue matar o primeiro. E aí acaba morrendo na sequência do Elige. Ele ainda tinha a opção ali de dar uma recuada para o arco. Preferiu ali ir para o combate contra o segundo jogador. Não conseguiu finalizar, mas ainda assim deixa o Elige com 30 de vida. E a entrada vai ser aqui para o Xuxa. Tem o Puseira, tem o Taco também esperto. Puseira vai se bompeitando. Abatido pelo Stan. E o Taco já foi encontrado. Leva o primeiro, mas cai também na sequência. Olha só agora. Phelps, muito miado. Chegando pela biblioteca. Eliminado, abatido pelo JDM. E o Fer é o último jogador. Novamente ele que joga lá na B. Sempre tem essa dificuldade aqui agora de vir para o retake sozinho. Vai buscar o M4 ali no chão que era do Phelps. E vai acreditar. Ele não tem o defuso equipe, mas tem ali um no arco, que era o do Fallen. E parece que ele não vai acreditar não, Bidão. Vai salvar essa M4. Já percebe que o round é invencível aqui para ele. E não vai dar, não vai conseguir. Ainda vai tentando ali levar o Stanislaw, mas o round já foi para a conta, né, Bidão? É, mais um para a equipe do Team Liquid. Mais um que a SK está jogando completamente individual, né? A gente viu o Astral jogando tão bem em duplinha. Vamos ver o Fer agora. Bom trabalho. Conseguiu tirar o Twist que garantia seu armamento no próximo round. Mas o restante do time não vai ter o suficiente para comprar. Ontem, a gente, eu e o Otávio, né, estamos transmitindo o jogo das Trares contra o Liquid. A gente teve que elogiar diversas vezes, né? O setup que a equipe das Trares encontrava para trabalhar. Toda hora tinha uma flashbang trabalhada. Ou alguém segurando o flash para o outro avançar e poder recuar depois. Alguma coisinha que funcionava muito bem. A SK está jogando padrão, mas fica cada um em uma posição. Falei morreu primeiro. Ele trocou tiro com um, matou um, morreu. Aí depois ficou dizendo, trocou tiro, não matou ninguém, morreu. Trocou tiro, matou um, morreu. Não funciona assim. Não está dando certo. Esse cara vai pausar a partida taticamente. Conversar bastante aqui sobre isso. Tem que mudar esse setup de CT. Dessa vez não é nem o Bombo 7B o problema do SK, e sim a forma que joga como equipe. Não está trabalhando como equipe SK, e sim jogadores individuais. Aquilo, né? Você falou bem, né? E o Coldzera, ele até estava num setup ali interessante, com o Taco dentro do Bombe, onde ele poderia servir de bait se ele tivesse sobrevivido por mais tempo para o Taco atuar, né? Mas o problema foi que ele realmente foi muito em busca ali da kill, e em vez de só recuar e tal, que poderia, né, aquilo que o Fallen fala, né? Às vezes não jogar é melhor do que jogar, né? É, eu acho que pode sentir um pouco aquela síndrome do super-herói, o Coldzera, né? Aquela vontade de resolver para o seu time, que às vezes atrapalha, né? Exatamente. Tentou resolver ali, mas realmente a melhor opção era dar uma recuada e deixar o Taco pegar os jogadores de lado na passagem. Agora, mais um round complicado, mais uma vez o Fer salvando aí, uma arma, um M4, cai, já o Taco no bombissete dá, o bombiseira, rotado, mas toma ali, que reflexo do Elige, e agora, sem queota! Eligeão Fallen já aparece ali com uma pedrada, uma balaça de desert, vai tentando encontrar mais uma na Smoke, vai ter um pezinho ali interessante, esse pezinho é sempre bom, o JDM parece que não está esperto quanto a isso, o Fer vai pulando ainda mais para tentar ganhar informação, ver, já que não tem ninguém ali pelo Xuxa, e vai querendo avançar, ele tem ali a melhor arma aí, o melhor armamento para tentar esse hit-take para a equipe brasileira, mas a falta de um kit de desarme faz realmente muita diferença, vai caindo ali os jogadores, apenas o Fallen que já acertou aí uma pedrada com essa desert, vai encaixar mais uma, quer outra, tem outra aqui, rapaz, e o Fallen vai buscar mais um, sensacional, será que dá, Fallenzão? Mas no Twitch, não vai permitir, três carros do Fallen de deserto. Empolgou, empolgou, depois desse terceiro disparo, vai ser sensacional para o Fallen, fazendo esses tiros, é importante para ganhar um pouco de moral ali no jogo, ficar um pouco mais confiante, apesar de serem frags de pouco impacto na partida, a equipe do Liverpool já tem uma economia bem estável, já garantindo aqui o oitavo round da partida, mas é bacana ir para o Fallen tentar ganhar um pouco mais de confiança na sua darupê e tudo mais. Vamos ver agora ele com a darupê, está o time inteiro armado agora sim, vamos embora, 8x2. É, 8x2, já garante a vitória nessa primeira metade ali, agora sim eu gostei de ver, Fallenzão arriscou, foi para cima, tentou pegar, deu certo, mas pelo menos tentou mudar um pouquinho, tentou fazer alguma coisa diferente para surpreender. Phelps soltando ali o spray na Smoke, o Fer vem avançando junto com ele, pai e filho ali nessa defesa da banana. Vamos ver agora o Twist, já está marotado, já está avançado aqui também, para pegar na Bang, muito boa, levando ali o Fer. E agora o Phelps vai ser pressionado demais, vamos ver se ele consegue se virar, pelo menos levar os dois aqui, já seria de bom tamanho, mas não vai levar nenhum, acaba caindo ali, bom, HS, bom disparo do Elige, boa entrada da Liquid ali para esse redomínio da banana, hein. E agora o Fallen, está avançado, o strafe vem, ele não consegue finalizar o jogador, vai ainda avançar novamente, está agressivo, está confiante, mas o Nitro tira ele do round, agora sim, Coldzera dropando a C4 ali, interessante, mas se der a cara de novo, pode complicar, e ainda assim vai da cara, vai levar mais um, trazendo agora um round para um 3 contra 2, olha só o que o Coldzera vai fazendo, vai deixando novamente a SK com chances aqui, de garantir esse terceiro ponto, hein, Coldzera busca ali a WP do Fallen, e o taque nas costas, solta o spray, leva o primeiro, é trocado agora pelo JDM, apenas o Godzera, é só o Coldzera, quem diria? Vamos ver agora, se ele consegue vencer esse clutch 1 contra 2, o JDM está muito miado, o Stanislaw vem marotando aqui na areia 2, e o Coldzera chegando pelo arco na direção do Nip, pode ser pego de lado ali, já observou a posição, é o jogador com mais vida, finaliza esse que o round fica mais fácil, e agora o Stanislaw já conseguiu se reposicionar, o JDM está cravado na passagem de AWP, mas está muito miado, é só um tirinho ali nele, para finalizar, vai conseguir no varado, olha só o Coldzera, para buscar o 4K aqui no round, Coldzera está esperto na direita, mas o jogador está mais para a esquerda, ele não está de olho, vamos ver se encontra, vai passando reto, agora sim, belo HS do Cold, que round, highlight, 4K do melhor do mundo, para confirmar o terceiro ponto da SK, agora sim, que round do Cold. Rapaz, hein, Coldzera, salva nós mais uma vez, Cold, meu Deus do céu, o que ele aprontou aqui, ele derrubou a C4, foi o primeiro erro do Team Liquid no round, eles tinham ido muito bem dominar o corredor, conseguiram limpar os três jogos, mas aí acabou soltando um pouquinho o time, ficou mais preso no corredor o time lá, e sozinho a C4 foi solta, e aí o Cold aproveitou, pegou o primeiro, pegou o segundo, trocou para dar o pick, foi algo estranho, ele está conseguindo trabalhar ainda mais uma eliminação, Coldzera faz tudo sozinho nesse round, síndrome de esperóide, essa vez deu certo para a equipe brasileira, 8x3, mais um pontinho, vamos tentando quebrar o Team Liquid que ainda tem equipamentos. É, e foi agressivo, né, aquelas dois picks ali na B realmente passando na frente da Smoke, pareciam perigosos, mas ele levou a melhora, e agora o Fallen é pego de lado ali no tapete, complicando a situação, Twit já faz o avanço e já garante a vantagem numérica para a equipe da Liquid, hein, round importante da equipe brasileira para não ter a sua economia resetada. Vamos ver se eles conseguem confirmar aqui nesse 4x5, e o Phelps de novo, hein, mas essa banana está complicada demais de ativar, Phelps, já devia ter percebido isso, o Fer consegue agora sim fazer a troca, vai ser pressionado demais, essa mira do Elige taca a vala, mais um belo HS para fazer a entrada, para liberar o bombe, e agora 2x4, será que o Godzera vai aparecer de novo para salvar nós? Rapaz, estamos precisando de mais um Highlight Code, o Taco também fica aqui de olho, nem vai tentar realmente, já desistem, Bidão, complicado, né, aquela primeira pick ali para cima do Fallen, completamente desprevenido, não pode acontecer, né. Pois é, tem que ficar mais atento ali, jogador, foi um round tão difícil, né, então, tanto sufoco no round anterior para conquistar esse cara, e agora já perde essa sequência, muito drástico aqui o problema, corredor também, né, novamente tentando fazer a diferença no corredor, mas o corredor está muito difícil, né, o Elige está fazendo um trabalho excelente, enquanto esse cara não tiver todas as bombas, tem que ter Smoke, Molotov, HE, Flash, para defender aquela região, se não tiver tem que recuar, não tem o que fazer, o Elige faz um excelente trabalho de granadas, e aí conquista já o nono ponto lá do terrorista. É, realmente, eu estou sentindo falta, de repente, de ver um setupzinho do Fallen lá com uma WP na B, de repente cravado no caixão, o Fer ali no BTT, é um setup mais interessante, pelo menos porque a gente já percebeu que o domínio do corredor não está dando nada certo, né, a Liquid está levando vantagem sempre, vamos ver se o Fallen... O problema do caixão, o problema da WP na B é que ele fica muito vulnerável a flash banks, né, é uma flash, pode a gente vendê-lo completamente e o Team Liquid tem trabalhado muito bem com isso, vamos ver se o Fallen consegue aproveitar aqui o avanço do meio dessa vez. Vamos ver, realmente vem aqui para o meio mais uma vez o Fallen, vai ter confronto ali do JDM que fica cravado, o Fallen também está esperto na passagem ali do meio falso, o Pelps mais uma vez querendo ser agressivo, aqui por cima da mureta, bem HE para cima dele, um HE que foi ali certeira, tira bastante vida dos dois jogadores que estavam por ali, que continuam avançando, dessa vez é o Fer quem vai ficar na marotagem e o Felps um pouquinho mais atrás para chamar atenção, fazer aquela bait, aquela armadilha ali para os oponentes, mas parece que a Liquid não tem muito interesse em avançar para a B dessa vez, vai ser mais um avanço para o bombsite da A, o Fallen de AWP aqui na passagem do Nip é uma posição muito interessante, vamos ver se vem os jogadores para cima dele ou não, por enquanto fazendo o domínio do tapete ali, a equipe da Liquid e ainda com cautela para fazer a entrada, da C4 vai rotacionando ali pelo MF, vamos dropar a C4, fala aí, Bidão. Por enquanto estou brincando de domínio do meio, controlar o meio pode fazer a opção de voltar para o corredor, como pode vir para A ainda, né, e a SK por enquanto está com muito domínio do corredor, mas o Liquid parece que desistiu de qualquer chance de voltar, vai ser realmente a estratégia para o bombsite A, posicionamento melhor para a SK agora. O posicionamento está bom, principalmente no encarno do Nip, mas é o taco que se vira aqui para pegar o primeiro, vai ser pressionado o belo HS do Stam para fazer a troca, e agora com o Dezera e Fallen na defesa aqui desse bomb, o Fallen está ainda nas costas ali pelo meio, vai esperando também a rotação do Fer e do Phelps para chegarem juntos, o DJ Vieta está cravado, mas o Fallen está mais esperto, está mais rápido ali para fazer o disparo, encaixar e trazer para o 4 contra 3, mas a C4 foi plantada, olha só a posição do Stanislau, pode marotar demais, ele pega aqui o Fer completamente de costas e traz para um 3 contra 3, o Stanislau já vai se reposicionando ali pela varandinha aqui da areia, para ficar bem na fita, para levar o Codizera, o Fallen consegue trazer de volta 2 contra 2 agora, vamos ver se consegue a equipe desse carro, o Stanislau fazendo um round absurdo, esse para ele, vidão? 5K do Stanislau, que balas que ele encaixou, principalmente a da abertura, que levou o taco na areia, o taco levou, estava se reposicionando e foi uma só, saiu levando já o taquinho, a gente vai vendo aqui alguns replays no final, saindo meio da smoke, bagunçando geral, realmente um excelentíssimo round desse aí, que entrou para ser o capitão, perdeu a abraçadeira, mas vai dando bala, mandando muito bem nos disparos. Que isso, realmente cresceu demais aí o Stanislau, aí como jogador também nessa equipe da Liquid, fazendo um ace aí para coroar essa atuação, e agora o Stanislau de novo, o belo HS é um round difícil, novamente para a equipe da SK, vai soltando o spray, está muito mirrado por ali, o Felps, uma balita ali no meio da madeira, para levar ele, ele faz o abate para cima do Fallen, o taco agora, é a última esperança da equipe brasileira, Desert Eagle em mãos, mas não tem colete, um contra cinco, aí vai ter que imitar demais o taco, vamos ver se ele consegue pelo menos tirar algumas armas da equipe da Liquid, não vai ser o caso, JDM finaliza, 11x3 no placar, abidão, por enquanto, um lado CT, nada bom para a equipe brasileira. Esse é um round econômico, então realmente não tinha muitas esperanças desse car, mas essa primeira metade inteira, um desastre, a Team Liquid vai deitando e rolando em cima desse car, a equipe brasileira força o que pode aqui nesse momento, mas a situação está completamente complicada, e novamente, a gente tem que voltar, e se tivesse, se tivesse segurado aquele eco, já cedeu três pontos naquele início de jogo, teria 3x3 o confronto, mas perdeu aquele eco, perdeu vários rounds de sequência, então a gente não pode viver no si, aconteceu isso, e o Liquid aproveita muito bem. Exatamente, aconteceu, mas a SK teve outras oportunidades aí de rounds armados para vencer, que também não conseguiu, então complicou demais. Nitro vai preparando aquela smoke lá para o Nip, e a entrada da Liquid pode ser mais uma vez para esse momento, e o Fallen está esperto ali na passagem, mas é 3x3 o que vai atrapalhando demais, ele solta o spray, o Nitro já fica com 12 de vida, mas a equipe da Liquid ainda com cautela para fazer esse avanço, agora sim vem a Bang, estão fazendo a entrada, já são três jogadores dominando ali a região do meio, dá uma recuada, o conduzeira pega, o primeiro ali o Twishes, round bom começa aqui para a equipe brasileira, com um já eliminado, e o Nitro também só a capa da gaita ali com 12 de HP. Team Plant, foram os dois jogadores para o tapete para buscar essa eliminação. Exatamente, então avanço ali, bonito, e agora sim o Fallen também avança aqui pelo Nitro para pegar mais um, finaliza ali o trabalho para cima do Nitro que já estava muito miado, 5 contra 3 agora, pode ser o quarto round, e vai ficar Fallen levando mais um, mas é trocado pelo Elige, que vai ali pelo Nitro marotar na smoke, está esperando esse avanço ali na smoke também, está de olho, o conduzeira tentou ficar ali na brechinha, o Feira aparece na banana para levar o JDM, e agora apenas o Elige que já leva mais um, olha só o round que o Elige vai fazendo, são três eliminações já para ele, e vamos torcer para não ter mais um Ace, pelo amor de Deus, o Elige vai fazendo a rotação lá para o bombsite da B, mas tem por ali, Fer God, só esperando, só de olho, na passagem, deu uma piradinha, ainda assim ele ganha um tempo muito bom, porque está escasso aqui, o relógio já está ficando muito apertado para o Elige, o Fer é quem aparece para finalizar, 11 a 4, fim da primeira metade, bidão, estamos de volta galera, em League Premiere, aqui nos canais esporte interativo, e já com ação na tela, já rolando essa segunda metade, round pistol, e avanço aqui para o tapete rápido, o Elige está esperto, encaixa, olha só a equipe da Liquid, rapaz, não está dando chance, são 4 HS, o Coldzera ainda conseguiu levar o dele, mas agora tudo nas mãos do Fer, 1 contra 4, e toma mais uma balaça na jaca, para finalizar aqui o pistol, da equipe da Liquid, bidão. Team Liquid, time Liquid, né, time Liquid, foi um time, 3 jogadores trabalhando juntos, para defender o avanço do tapete, é uma jogada, tão simples de terrorismo, que funciona tão bem normalmente, mas olha, a diferença aqui, 3 ou 4, 4 jogadores, eram 4 jogadores, eles fizeram um anti-tático, Zelão, está estudando, que isso Zelão, não faz isso com nós não, proibido de entrar na casa, desficar Zelão, é, está telando ali nos treinos, é o Lord Varys aí, do Team Liquid, é o famoso traíra rapaz, vamos ver, agora como é que fica, começou ruim aqui, essa segunda metade, mas vamos acreditar, que o lado TR, pode ser melhor, para a equipe brasileira, lembrando também, que apenas o primeiro mapa, mapa de escolha da Liquid, aqui no inferno, depois teremos o overpass, a escolha dos brasileiros da SK, para tentar também, quem sabe né, mudar esse, retrospeço, agora o Fallen vai passar, o meio da smoke, que o JDM, é trocado pelo Kodzeira, que é outra JDM, já toma ali, uma pedrada, uma chinelada na fuça, já para ficar esperto, quatro contra quatro, esses rounds forçados, são sempre um perigo, mas o Felps e o Kodzeira, já estão bem meados, e o Elige, vai percebendo aqui, que vai ter companhia, vai dando uma recuada, porque são três jogadores, vindo para cima dele, apenas o Taco, que fica um pouquinho mais recuado, ali trabalhando como Lurker, aqui no round, mas a equipe da SK, também não parece ainda, ter definido, para que lado vai atacar, buscaram o confronto, contra o Elige na banana, quando perceberam que ele recuou, já acharam melhor, também trocar, ali, a tática, vai ser mais uma vez, a entrada para o Bombset, daí o Stanislaw, está muito bem posicionado, o Twitches, pode também ajudar, esse jogador, vai pegar o passagem, ali do primeiro, mais o Fer, aparece de CZ, olha só o Fer, levando dois jogadores, o round forçado da SK, vai ficando muito interessante, o Coldzera, já levou um com essa Desert Eagle, vai passar um aqui, próximo a ele, ele vai tentando, está de fama, mas também prefere ficar com a Desert, não consegue levar melhor, para cima do Nitro, acaba eliminado, e agora um 3 contra 2, Elige e Nitro, o Nitro tem o Defuse Kit, o Elige busca mais um, aqui também no chão, vai soltando o Spray, consegue sobreviver ali o taquinho, 3 contra 2, C4 plantada, é só tirar a cara, é só ganhar informação, e trabalhar, em equipe, o Elige levou o primeiro, mas agora sim, o team play funciona, o Nitro vai para cima, já sabe da posição também do taco, tem que ganhar tempo, tem que ganhar esse confronto, não vai ser o caso, o Nitro aparece muito bem, muito rápido ali no retake, para conseguir garantir mais esse pontinho, triste bidão, foi por pouco, e aí o Fer mandou demais, o Fer God, pistol em mãos, costuma fazer estrago, tentou alinhar todo mundo, o jogador do Liquid foi punido pelo Fer, mais um desastre para esse cara, primeiro, por dizer, ele tentou resolver a parada, a Famous estava com poucas balas, não podia recarregar sem entregar a posição, mas ele quis ficar preso ali na frente, não acertou o disparo, foi derrubado, o Taco tentou se reposicionar, na hora o Juro já tinha visão, então entregou a posição, correu o risco de morrer ali desnecessariamente, realmente, um desastre, esse cara não costumava cometer esses erros, não costumava vacilar tanto, e agora a equipe do Team Liquid aproveita muito bem, esse cara vai para o Echo, e o Liquid com chance de 14º round, na partida. É, complicando demais a situação, 13x4, já é um placar muito elástico, e a equipe da SK tem mais um Echo para fazer, esse Echo aí recheado de Desert Eagles, aquele round das pedradas, aquele round que a gente vai querer gritar, quer outra aqui, pelo menos 5 vezes. É aquele round que a SK acostumava ganhar, para virar o jogo. Ufa, quase ali o Phelps, já consegue encaixar a primeira pedrada, mas a Smoke vem, e começa a atrapalhar aqui o trabalho dele, que estava só chamando a atenção lá do Mom7 da B, porque a entrada vai ser realmente para A, a C4 está dropada ali no chão ainda, próximo ali, um pouquinho antes do tapete ali no MF, e a entrada vai ser pelo Nip, e pelo Xuxa, pelo jeito de ADM, errou o primeiro disparo, vamos ver se ele vai conseguir, repicar aqui, tem jogador de olho, a passagem vai sendo efetuada, mas a equipe da SK ainda com cautela, agora sim, o Fallen já vai passando para o arco, e o DDM levou o primeiro, mas está esperto aqui com a posição do Fallen, mas não acerta esse disparo, toma muito dano, olha só o Fallen, vem para cima, o DDM vai errando, um disparo atrás do outro, e é punido, entrega logo para ele, logo para o verdadeiro, essa WP, para tentar garantir esse round, parecia um round mais complicado, mais difícil, mas vai ficando mais uma vez interessante, o twist de dentro do Bomb, já foi avistado, Feira aparece mais uma vez, de pistola, para levar o dele, Stanislau está jogando muito, mas é trocado pelo Fallen, e agora, dois contra dois, e a C4, continuou, recuada, e não dá tempo, não vai dar tempo, subidão, vai, tinha que ser ali, na base da kill, na base da mira, o Elige aparece, leva os dois, eu também não tinha visto, que o tempo estava tão escasso assim, Bida, e a C4, tão atrás, não sei, por que que a C4 estava ali atrás, né, porque acho que ninguém morreu, da escada, daquela posição, para a C4 ter ficado dropado, o time inteiro entrou, e esqueceram de levar a bomba, é, rapaz, quando parece que as coisas vão funcionar, tinha tudo, para ganhar esse round de novo, a C4, e perde mais uma, dessas, 14 a 4, é, rapaz, Team Liquid com toda vantagem, na partida aqui, de conseguir ganhar o 15º, e o 16º, e fechar o confronto, no primeiro mapa, é, foi difícil, eu me empolguei tanto, com aquela WP ali, entregada para o, para o Fallen, que eu esqueci de ver a posição da C4, e parece que a SK, também ficou mais ou menos na mesma, né, se empolgaram, e esqueceram da SK, agora o avanço rápido, aqui na banho do Phelps, que já vai avançar, e vai pegar cego ali, na rotação o jogador, era o Nitro, quem estava por ali, mas ele consegue escapar, e já vai se reposicionando ali, para um team playzinho, com o Elige no bomba, tá perigosa aquela, marcação, aquele setup ali, da equipe da Liquid, o Fer, vem avançando solo, aqui na direção do Nip, onde está o Stanislaw, que já vai recuando também, para bem, então o fake funciona, e agora é a hora, de atacar o bombsite da A, que tem apenas dois jogadores, na defesa, e o armamento também, não é dos melhores, tem o JDM ali de AWP, tudo bem, mas também tem o Twist, apenas ali de MP9. E o JDM dessa posição, já deu muito trabalho, para esse cara, do último confronto, eles optam em rotacionar novamente, para o bombsite da B, o Felps estava esperando a Band, caem os três jogadores da Banana, e aí, a zeda de vez o round, cinco contra dois, Taco e Fer, que ficaram ali, um pouquinho mais secuados, o Taco ainda consegue levar o primeiro, e o Fer, vai ser pego, completamente desprevenido, pelo Twist, apenas o Taco agora, para tentar trazer, são dois jogadores, muito meados do outro lado, tem pouco tempo, para trabalhar o Taco, mas está aqui com a C4, e não vai conseguir levar, nem o primeiro, o Nitro, já faz o abate, ficou muito cego ali, o Taquinho, não deu para ele, e aí o round, acabou aí, né, Bidão? Agressão de meio de round, algo que praticamente, esse cara tinha inventado, não inventou, mas que utilizou tanto, esse cara, que praticamente, roubou para eles a estratégia, mas agora, quem usa foi o Team Liquid, em cima desse cara, mais uma vez, em equipe, trabalhando juntos, tinha três jogadores ali, avançaram, em conjunto, conseguiram eliminações, esse cara, estava melhor posicionado, o pé aspirava uma flashbang, mas foi atropelado com uma HE, eu acho, fingiram que era uma flash, mas era uma HE, deu a cara direta, o Team Liquid atropelou, aquela região, mais um round por Liquid, agora, com os melhores armamentos, contra esse cara, sem armamento algum. Realmente, apenas uma galil, e uma rompe ali, o resto dos jogadores, de pistolas, complicada a situação, pode ser o último round, desse primeiro mapa, aqui, desse confronto MD3, vamos ver, está complicado, mas dá para acreditar, dá para confiar ainda, nesse overtime, afinal de contas, se tem uma equipe, que essa line aí, da SK, gosta de levar para o overtime, é esse time da Liquid, né, Vidão? Exatamente, pode tentar levar mais um, mas agora, está complicada a situação, vamos ver. É, realmente, 15x4 é complicado, vamos ver o Felps, trabalhando novamente, aqui, com o Intrifrager, ele vem avançando, aqui na direção, do Bomb Set da B, deve ter uma bang, aqui para ele, mas na verdade, a smoke dos oponentes, é que acaba sendo, atirada ali, para realmente, atrasar mais ainda, essa entrada, pezinho no vaso, aqui do Elige, e aí, o setup, bom também, de marcação, o Nitro vai fazer a rotação, ali para o caixão, equipe da SK, vai com muita cautela, ela sabe da importância, desse round, agora sim, Taco, e Felps, é o Felps mesmo, que aparece para levar o primeiro, agora o Nitro, solta o spray, leva dois, aí não dá, meu amigo, aí o Nitro acaba, com essa entrada, mas a C4 ainda vai sendo plantada, é um 4 contra 3, dois jogadores de CZ, o Coldzera de Ump, aparece para levar ele, e agora, trazendo para um 3 contra 3, Stanislaw passou ali, para o Maká, mas preferiu, ficar com a sua M4, de 30 balas, JDM, aqui de AWP, vai trocando, de posição ali, com o Stan, que vai dando uma recuada, para a base CT, preparando ali, uma Smoke, para esse retake, Smoke por cautela, Smoke por paciência, ali, o retake, para a equipe da Liquid, o Coldzera, já consegue levar, aquele jogador, e agora um 3 contra 2, no After Plant, para a equipe SK Game, Twists, ainda preocupado, com o jogador, que vem das costas, JDM, vai perdendo muito tempo, eles tem o Defuse Kit, mas parece, que já não vai dar mais, vamos ver, JDM consegue levar o Cold, Twists, solta o spray, o Per faz a troca, mas acaba o tempo, e o ponto, é confirmado, para esse cabidão, 15 a 5, no placar, 15 a 5, o Coldzera, mais uma vez, com boas iluminações, para defender o Bombsite, permitir o Plante, garantir o round, mas foi uma boa estratégia, desse cara, com aquelas, com aquelas, com aquelas, com o Flash Bang, uma passagem, um pouco mais, longa, tentando dar a volta, no Bombsite, e, assustou um pouquinho, com aquele spray, as jogadoras alinhadas, teve um pouco de azar, esse cara, no momento, que o jogador apareceu, mas fez um trabalho, ali, o Nitro, de qualquer maneira, agora tem, mais 10, matchpoints pela frente, pelo menos, esse aqui, é, em teoria, o mais fácil deles, as pistolas, do Team Liquid, mas foi aí, que tudo começou, a dar errado, na primeira metade, para esse cara também, é verdade, mas dessa vez, também, apenas o Twist, ali de colete, que é um excelente sinal, o Phelps, já é agressivo, ali para a banana, mais uma vez, pegando, o Elige, e olha só, onde é que já está o Feiro, pode pegar o jogador, mas é ele, que é pego marotado, eu achei que ele estava, de olho, ali, nessa posição, ele ficou mais preocupado, com a biblioteca, e acaba entregando, uma K47, para o Nitro, a gente sabe o perigo, que é isso, o Twist pega também, jogador de costas, mas o Coldzera, é quem aparece, para finalizar, 4 contra 3, agora, C4 ainda, na biblioteca, o Fallen, faz a kill, ali para cima do Nitro, tira, aquele jogador, que estava melhor armado, mas a K continua, por ali, o JDM, pode buscar, o time lá, aparece, mas o Taco, estava só esperando, e agora, JDM, de P250, sem colete, não vai querer, ir atrás daquela K47, que estava na base CT, e o Taco, vai agradecer, vai punir, vai finalizar o round, sexto ponto, da equipe brasileira, aí, que perigo, o JDM, XRM, que perigo, porque nós tivemos ali, o Feiro avançando, completamente abandonado, e o Fallen, quase que foi pego de costas, também, o Fallen, tinha a C4, junto com ele, naquela passagem, poderia ter perdido, os dois equipamentos, a C4, informação inteira, o Coldzera, conseguiu defender, o companheiro, buscar essa eliminação, mas estava todo mundo, separado, contra o oponente, de pistolas, então, pior do que, só avançado dentro, desse smoke, contra o oponente, de pistola, então, esse cara, deu muita esperança, para o Liquid, enquanto olha só, domínio no corredor, vai ser tentativa, pela equipe do Team Liquid. E olha só, o Felps, novamente, inagressivo, mas aí, rapaz, dá para buscar, de repente, até o primeiro disparo, mas, insistir por ali, demais, realmente, não dá certo. faltou nas aulas de matemática, o Felps, ele não sabia exatamente, o tempo que a Molotov ia dissipar, ele tentou, avançar no momento, que ele estava dissipando, mas foi um pouquinho, cedo demais, e aí, acaba queimando. Pouquinho, você foi, você foi parceiro aí, hein, Bidão, foi cedo, foi muito cedo, realmente, agora, cinco contra quatro, já começa ali, entregando um pouquinho ali, o Felps, é verdade, mas o Fer traz de volta, leva agora, switches, e olha só o Fer God, levando mais um, já percebe a posição ali, do terceiro, é o JDM, quem está por ali, de AWP, e o Fer, já percebe o perigo, né, dessa Alp, e prefere rotacionar ali, pelo Xuxa mesmo, tem uma Smoke, para atrapalhar agora, o trabalho do JDM, que solta o disparo na Smoke, mas não encontra ninguém, Fer gravado na passagem do Nip, vem mais uma Smoke, para ajudar, C4 vai ser plantado, um round que começou ruim, vai ficando bom agora, graças ao trabalho, do Fer ali, pelo bombsite da A, sozinho, né, Bidão, dessa vez, conseguiu garantir no individual, mas é algo que a gente não pode, ficar dependente, em todos os rounds, detalhe que o Fallen, aqui de AWP, já procurando, eliminações, viu jogador escalando ali, no caixão, está de olho, para tentar buscar, essa finalização, mas é um round que, esse cara não deveria, caçar tanto o Team Liquid, principalmente com o AWP, que é um movimento mais caro, o Team Liquid, vai guardando, os três equipamentos, pronto, acertou, parado ali o Fallen, punindo um pouco o Nitro, mas, não vai conseguir aproveitar muito não, foge, guarda, os equipamentos SK, eles precisam de todos os equipamentos, para os armazos, em seguida, o Liquid vai comprar, mais uma vez, olha lá, Phelps, ele foi, um a dois segundos antes, do que ele deveria ter ido, é rapaz, estava complicada ali, a situação, ele arriscou demais, e acabou sendo punido, a ideia é até boa, porque o oponente, nunca vai esperar, que você apareça no meio do fogo, mas, errou o primeiro tiro, sai fora, ele arriscou, um pouquinho a mais, ali o spray, e como você falou, um, dois segundos ali, que tivesse esperado, poderia ter dado, melhore, olha só o Fallen, tentando ali, o Varado, é mais um round complicado, para a equipe da Liquid, o Stanislaw, não tem nem colete sequer, e o Twitch, apenas também de CZ, aquele era o Wallen, não era o Fallen não, tentando esses varados aí, sensacionais, contra o JDM, vai usando a WP, como se fosse uma shotgun, a curta alcança, ele por dentro do campanário, esperando alguém saindo, de dentro desse janelão, vamos ver, o JDM, pelo campanário ali, esperando realmente, esse vacilo, e o Fer também, essa posição é muito boa, aqui difícil do oponente, esperar esse pixel, aqui do Fer, que também é difícil de ver, agora, Twitch ali também, pelo tapete, dando uma olhada, apenas de CZ, o JDM aproveita agora, o avanço ali do Fallen, agradece, era só isso que ele estava esperando, já se reposiciona, pelo Xuxa, e a entrada da SK, parece agora, que vai dando uma bambeada, não sabe mais, para onde que eles vão, se é para A ou para B, a C4 fica ali, no meio do caminho, tem o Phelps, bem avançado lá, na banana, com domínio da região, e agora, vamos ver, qual que vai ser o trabalho da SK, parece que mais uma vez, eles vão querer, a passagem ali para o Nip, e tem o JDM novamente de olho, faz uma bang no Xuxa, fica esperto com o tapete, tem ali o Twitch ouvindo barulho, o Taco consegue, com aquela WP dropada ali do Fallen, pegar esse jogador, e agora, vamos ver, o Stanislaw já chegou, ele está sem colete, está ali de P250, pelo arco, o JDM, será que vai avançar, dá smoke, o Fer vai ali, no passinho do caranguejo, garantia aqui, para cima do Stan, e agora, um 4 contra 3, a vantagem adquirida, mas todo mundo de costas aqui, para o Nip não dar, JDM aproveita, agradece, leva ali, uma kill fácil, para cima do Fer, trazendo para o 3 contra 3, a C4 vai sendo plantada, nos últimos segundos, os jogadores que sobreviveram ao round passado, então tem coletes, para trabalhar esse round, exatamente, os 3 ali da Liquid, bem armados, é um round ainda complicado, o Taco R, esse primeiro disparo, mas pelo menos ganha informação, já vai se reposicionando, não quer, ali insistir demais, naquela kill, está certo ele, já sai ali, do lugar onde foi avistado, para tentar surpreender, tem uma bang ali por cima, cega os 3 jogadores da SK, muito boa essa bang, mas não vai dar tempo, a equipe da Team Liquid, não tem defuse kit, por isso, já opta, em bater, em retirada, bidão, a SK, agora sim, vai encaixando um round, atrás do outro, dá para acreditar, nesse overtime, dá para acreditar, garantindo aqui, mais um ponto por aqui, o JTM foi muito insistente, a primeira migração, quase não esperava, que ele continuasse ali por dentro, depois de vir flash, e HE, naquela direção, o JTM ficou ali, esperando, conseguiu surpreender, o verdadeiro, que deu uma olhadinha, mas não acreditou, que o jogo lutaria, naquele espaço, depois, o Taco abrindo o caminho, com a dar o P, foi importantíssimo, buscando o freg, ali dentro do bom site, forçou o JTM, a se mexer um pouco mais, ao companheiro do NIP, o Feira aproveitou bem, o momento da smoke, então foi um, um round ali, também, bastante individual, da equipe brasileira, 15 a 8, 7 bad points agora, armado completo, do Liquid novamente. É, agora esse é o perigo, né, os 5 jogadores bem armados, com vários utilitários, com defuse kit, em todo o mundo, realmente, complica aí, um pouco, mas vamos acreditar, vamos insistir aí, que está dando certo agora, o Fallen já toma ali, um pouquinho de dano, fica com 50 de HP, mas o Feira já está avançado, aqui no campanário, para tentar surpreender, a equipe da SK, vai fazendo um holdzinho padrão, deixa ali o Phelps, marcando a banana, como sempre, e os outros jogadores, tentando o domínio do tapete, aqui do meio, fazendo a abertura, o Fallen, na direção ali, do Xuxa, os jogadores da Liquid, dessa vez, jogam um pouquinho mais recuados, na defesa desse Bombsite da A, o que pode facilitar, esse domínio inicial, aqui da equipe da SK, para preparar as Smokes, quem sabe, para uma possível entrada, e o Phelps, se avançar demais, vai ser punido, tinha ali, dois jogadores de olho, nem precisou aparecer, ali o Elige, que era a armadilha, ali, postada da equipe da Liquid, 5 contra 4 agora, esse K já perde, o seu primeiro jogador, e a entrada, vai ser para a A, tem ali, já fazendo o avanço, para o Xuxa, o Fer, alguns jogadores, ainda parados, ali pelo meio, o Coldzera, cravado, vai olhando, estreifando ali, abrindo o Pixel, na direção do Nip, e o Twishes, aqui pela areia, pode ser uma pedra, no sapato aqui, pode complicar, a entrada da equipe da SK, vai pegar o primeiro de lado, mas a troca, vem na sequência, na mira ali, na WP do Fallen, trazendo para um 4 contra 3, Stanislaw, já está chegando nas costas, o Taku está de olho, com essa passagem, o Taku fica esperto, que tem dois jogadores, chegando por aí, não precisa dar a cara não, porque o JDM também, está de olho, está cravado com a WP dele, faz uma smoke muito boa, o Taku, para ganhar um pouquinho mais de tempo, mas smoke na parede, tem que ficar de olho ainda, no avanço, na agressividade dos jogadores, a C4 é dropada ali, para o Fallen, buscar o Plant, o Coldzera, pega, agora sim o Elige, traz agora a igualdade numérica, 3 contra 3, no round, o Taku já observou a posição, ali também do Nito, já deu bastante dano, para cima desse jogador, que fica pela areia 2, ali estirando a cara, esperando os seus companheiros, chegarem para ajudar, o Stanislaw, já leva ali o Coldzera, e agora Taku, sabe da posição, é pego, Fallenzão, é tudo nas suas mãos, estrenfando, buscando ali, ganha tempo, para aparecer o Nitro, nem precisou, Stanislaw finaliza, ali o Fallen, dentro do bombe, e a partida, acaba, bidão, 16 a 8, para a equipe da Liquid, ruim, o primeiro mapa, mas ainda tem mais dois, para a SK,